Será que você conhece todos os ex-casais de gays e lésbicas do Brasil dos famosos? Pois é, nesse vídeo você vai se surpreender até o final. 34 ex-casais homoafetivos super famosos do Brasil e do mundo. Bloco Social, começando. Que tal começar pela cantora Ana Carolina, ela que faz muito sucesso na MPB há mais de 20 anos. Ela namorou em meados de 2015 a atriz da TV Globo e do Vai Que Cola Letícia Lima. Sabia ou não sabia? Depois o namoro chegou ao fim e Ana Carolina, em meados de 2019, 2020, começou a namorar a cantora italiana Chiara Crivello. Mas o romance acabou. E aí Ana Carolina está namorando com outra pessoa que você vai conferir na continuação desse vídeo aqui no Bloco Social. Então se inscreve e aperta no sininho que eu já te conto. Bruna Lisméia é uma das atrizes mais bonitas dos últimos anos da TV Globo. Ela fez Pantanal, Malhação e também namorou a Priscila Fisman. O namoro aconteceu em meados de 2019 até 2020 e chegou ao final. A fila da Bruna Lisméia andou. E aí ela começou a namorar a DJ Marta Supernova. O namoro durou entre 2022 até meados de 2023 e chegou ao fim. Por enquanto, essa que é uma das mais lindas atrizes da nossa TV, tá solteira. E aí, você namoraria a Bruna? Ela é bissexual. A Camila Pitanga foi casada com um homem, já namorou com alguns famosos. E em meados de 2020 apareceu namorando a artista plástica Beatriz Coelho. Muita gente se surpreendeu. O namoro durou cerca de um ano e meio e chegou ao final em meados de 2022. Cazuza e Ney Mato Grosso. Pois é, muita gente não sabia, mas o próprio Ney revelou que eles tiveram uma fé quando Cazuza estava despontando lá no início dos anos 80. O namoro não durou muito, mas durou, ficou uma grande amizade. E esse namoro aí? Pois é, Cazuza e Renato Russo também tiveram um lance super rápido em meados de 1984 e 85. Depois se tornaram grandes amigos e ícones do pop rock brasileiro, marcando a história da nossa música. Sabia ou não sabia? Me conta. Já o cantor George Michael marcou a música romântica e o pop mundial nos anos 1980. Nos anos 90, ele foi flagrado com outro homem em um banheiro público nos Estados Unidos. Na mesma época, ele assumiu o relacionamento com Fadi Favaz, com quem terminou a sua vida. George está no andar de cima. Assim como o Gugu Liberato. O público só tomou conhecimento dos seus relacionamentos homoafetivos quando ele partiu. Ele teria vivido um relacionamento durante 14 anos com o Tiago Salvatico. Segundo o Tiago, eles rodaram o mundo e sempre foi muito amor. E aí a surpresa aconteceu em 2024, quando o Nando Soares, ex-assistente de palco do SBT, confessou que também teve um caso com o Gugu que teria durado cerca de 4 anos, inclusive ganhado uma chácara onde eles se encontravam. Bom, segundo o Nando, ele faz parte do testamento do ex-apresentador do SBT e da Record. Lawana Prado é uma das grandes e melhores surpresas da música sertaneja nos últimos tempos. Desde que surgiu em mídia nacional, ela revelou ser bissexual e tinha um namoro com Veronica Schultz. O namoro chegou ao fim em meados de 2022 e elas seguem amigas. Essa você talvez não saiba, mas Leão Lobo revelou ao site UOL em 2022 que ele e o ator da TV Globo, falecido em 1989, Lauro Corona, tiveram um namorico breve. Segundo o Leão, eles se beijavam bastante. Sabia ou não sabia? Será que você sabia que Lúcia Verismo, atriz global, uma das mulheres mais lindas de todos os tempos da nossa TV e Gal Costa, foram namoradas nos anos 1980? Pois é, isso aconteceu e quando a Gal faleceu, muita gente achava que a Lúcia era sua esposa. Maitê Proessa e ninguém menos que Adriana Calcanhoto. O namoro delas duas durou cerca de um ano e aconteceu em 2023. Até então, Maitê nunca tinha assumido um relacionamento com outra mulher. Porém, a exposição de mais teria levado Adriana Calcanhoto a acabar com esse relacionamento. Já Marco Nanini, o eterno lineu da grande família, foi namorado do ator e ex-diretor global Wolf Mayer. O namoro aconteceu em meados dos anos 70 ou 80. Na verdade, Marco Nanini só veio revelar o relacionamento em sua biografia em 2023. Marcos Pitombo foi astro em várias novelas da Globo e também da Record. Em 2023, ele assumiu um relacionamento com Yasser Kandurra. Porém, o relacionamento do ator com o publicitário chegou ao fim cerca de seis meses depois que o público descobriu. Já Marcos Magela, ator da grande família, de Vaiky Kola, de muitas novelas e seriados, também filmes, tinha um relacionamento com o Guilherme Castro. E esse relacionamento chegou ao fim com muita exposição e muita treta. Será que você lembra? Me conta um pouquinho aqui nos comentários que eu quero saber. A cantora sertaneja Maria Clara foi uma das primeiras cantoras do público sertanejo da música de raiz a se assumir lésbica nas redes sociais, inclusive chegando a casar com Fernanda Aguiar. Porém, o casamento chegou ao fim cerca de seis meses depois. Essas duas atrizes, belas atrizes, com certeza, você lembra de várias novelas da TV Globo, Maria Maia e Larissa Aires. O relacionamento delas teria durado cerca de dois anos e meio e chegou ao fim no finalzinho de 2022. Hoje, Larissa está com a nova namorada e Maria Maia, por enquanto, parece estar solteira. A vida de Gal Costa foi um pouco agitada e muita gente não sabe ou não sabia, ficou sabendo agora, que ela, além de ter namorado com Lúcia Veríssimo, também namorou com a cantora de pop, de pop rock brasileiro, Marina Lima. O namoro teria acontecido em meados dos anos 80. Marina Lima, hoje com mais de 70 anos de idade, namorou durante 12 anos com Lindsay Xavier, que era advogada e elas sempre eram vistas juntas. Hoje, Marina Lima segue solteira e, por enquanto, ela não revelou nenhum novo relacionamento com ninguém. Já Mick Jagger e David Bowen são dois ícones da música britânica e da música mundial. Somente quando David Bowen faleceu, a sua esposa então revelou que Mick Jagger e ele tiveram um caso rápido. E nas redes sociais, também nos sites de fofoca, dizem que ambos tiveram relacionamentos com outros homens. Rick Martin, bom, era um cantor do menudo, que muitas mulheres eram afim dele, e aí ele resolveu assumir um namoro que muita gente na imprensa dizia que era mentira. E aí ele casou com Juan e o Seth. O namoro durou cerca de 10 anos e eles tiveram 4 filhos juntos. Hoje são separados. Rodrigo Santana, ele que fez Zorra Total, novela na TV Globo, programa de humor, foi casado com o rosteirista do Multishow Junior. O relacionamento dos dois teria durado cerca de 6 anos. Eles chegaram a se casar, mas infelizmente, em 2023, chegou ao fim. Quem viveu os anos 1980 deve lembrar que Simone Bittencourt, a Simone do então é Natal, foi casada com a atriz Isis de Oliveira. Naquela época, Isis era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil e parava o trânsito. Quem lembra dela em Rock Santeiro? Chegamos então a Paulo Gustavo, da sua eterna humorista, que hoje está no andar de cima e foi casado com o Thales Bretas por cerca de 6 anos. Eles tiveram dois filhos e infelizmente o Paulo foi vítima da Covid-19. Pouco tempo depois, cerca de um ano e meio do falecimento do Paulo Gustavo, o Thales Bretas assumiu o relacionamento com cantor de MPP, também sambista Silva. O namoro teria durado cerca de um ano, mas infelizmente, em 2023, chegou ao fim. Felicidades para ambos. Será que um dia eles voltam? E aí, quem desses nomes te surpreendeu? Me conta nos comentários. Vitória Estrada já protagonizou várias novelas da Globo. Marcela Rica é cantora, fez novela na Globo e também na Record. Elas foram noivas. O relacionamento chegou ao fim em 2023 e até hoje o público quer saber porquê. Me conta se você souber. O ex-namorado da apresentadora Glória Maria, Bernardo Langló, namorou com o apresentador Isael Cassol, que trabalhou no SBT e fez muito sucesso nas redes sociais. Porém, o relacionamento durou cerca de um ano e acabou em meados de 2022. Chegamos também a Whitney Houston, que essa muita gente até hoje não sabe. Whitney era lésbica e tinha um relacionamento com a amiga Robin Crawford. Porém, a família, que era muito religiosa, acabou esse namoro e fez com que elas se separassem. Talvez, se a família não tivesse atrapalhado, as duas estariam juntas até hoje. Zacarias e Carlos Leite são dois dos maiores humoristas da história da nossa TV. O que muita gente sabe e outros não é que Zacarias e Carlos Leite teriam vivido juntos nos últimos anos de vida. Ambos morreram de AIDS em 90 e 91. Zizi Posse e Ângela Rorô são ícones da MPB. O que muita gente não sabe é que elas duas namoraram lá nos anos 1970. Foi um namoro breve, mas marcou a história da nossa música popular brasileira. Você sabia ou não sabia? A Luísa Posse sempre soube. Já Yasmin Santos é um dos maiores nomes da música sertaneja atualmente. Ela já teve algumas namoradas e a Anne Sprott foi a última. O relacionamento das duas durou um ano e chegou ao fim em 2023. Tem outras cantoras sertanejas na próxima lista. Se inscreve no canal. E o nosso eterno Emílio Santiago. O Márcio Tadeu conseguiu provar na justiça em 2021 que eles tiveram um relacionamento que teria durado de 2002 até 2012. Sabia ou não sabia? Se inscreve no canal para outras listas como essa. Lembrando que é um velho resumo. Bloco social. Um beijão. Um beijaço. Tchau, tchau.